Música Vai acontecer aqui em Teresina a primeira edição do Trenhan do Piauí, Caçadores de Trilha. O evento é a estreia dessa modalidade aqui no estado, no calendário de competições esportivas. Para falar sobre isso, estamos recebendo a Drica Baptista, idealizadora do projeto. Boa tarde, Drica. Boa tarde. Então, fala para a gente, essa que é uma modalidade que está crescendo aqui em Teresina. Muita gente não está querendo ir mais para o mato, para dar uma voltinha lá em meio à natureza, ter contato com a natureza. Primeiro, explica para a gente o que é essa modalidade, a Trenhan. Pronto. Trenhan, nosso grupo já existe há sete anos, né? Então, aos poucos foi realmente crescendo, foi assim uma coisa bem, bem, bem assim, bem, meio assim, grossa, né? Que a gente não sabia realmente como que funcionava. Sim. E essa modalidade, ela veio crescendo principalmente quando começou a pandemia. As pessoas teriam que fazer atividade em ambientes amplos, abertos às praças e tudo, em parques. E isso agregou mais ainda a nossa modalidade. Então, essas pessoas que começaram a procurar fazer atividade física, né? Para poder melhorar até a sua autoestima. Melhorar a sua física, saúde e tudo. Isso veio ampliando, assim, de uma forma gigantesca. E o Trenhan, bem no iniciozinho nosso, nós não tínhamos competições aqui, né? Porque a modalidade era muito nova. Sim. Muito nova. E o que foi que aconteceu? Eu participava de corrida de rua, fui corredora de rua três anos. E aí, eu comecei, eu morava num sítio e comecei a frequentar os estradões, né? E esses estradões, eu comecei a ver umas veredinhas. Eu digo, essa aqui me interessa. E aí, aos poucos, eu fui adentrando na mata, fazendo foto. E a galera que já corria comigo, começou a me acompanhar. E nessa brincadeira, nós fomos crescendo. Começamos com 15 atletas que já gostavam, começaram a gostar, né? Já corriam e começaram a gostar de correr na natureza. E aí, como esse negócio foi crescendo, né? O que foi que eu fiz? Eu não sou educadora física. Sou estudiosa no assunto. Então, eu comecei a estudar sobre isso. E então, isso eu fui fazendo provas fora, para poder ter conhecimento. Fizemos, trouxemos um atleta que tem assessoria fora, na Bahia, de trail run. Fizemos cursos aqui com ele. E isso, a gente foi agregando pessoas. E aí, a gente foi fazendo com mais responsabilidade. Quais são as principais regras dessa modalidade? Não é andar, né? É correr no meio do mato, como popularmente falando. Isso. Primeira coisa, você tem que ser um corredor. Você, que já é um corredor e quer trilhar conosco, quer fazer o trail run, quer migrar para o trail run. Primeiro, nós temos umas regrazinhas dentro do nosso grupo, né? Os caçadores de trilha. Você não entra aleatório. Você não entra sabendo de nada. Você já tem que ser um corredor. Para poder acompanhar a gente, você tem que já correr pelo menos 10 quilômetros. 10 quilômetros? 10 quilômetros de rua. De rua. Se você já corre 10 quilômetros de rua, você já pode participar conosco. Então, não é para amadores. Não é. Vou lhe dizer por que é essa exigência. Sim. Porque a trilha, ela requer muito esforço. E tem que ter muita atenção. Tem que ter... Nós, a gente... Primeiro, a gente faz uma peneira, né? Uma peneira bem... Bem... É legal para poder... Ninguém sair traumatizado. Vai, abrir o primeiro treino conosco. Gosta, volta. Aí, aqueles que realmente não gostam, não é a vibe deles, realmente não voltam. Não, eu vou ficar mesmo na minha modalidade de rua ou outra atividade. Então, para gostar do trail run, você tem que ter respeito com a natureza, respeito com o seu corpo, o limite do seu corpo, né? Então, nós temos no grupo variadas, vários, vários, vários atletas que gostam de correr os 10 km, gostam de correr 5 km, gostam de correr 15. Mas nós temos a maioria, bastante mesmo, de quase a 30 para cima. Somos ultras, né? Temos muito ultras no nosso grupo. Então, é questão de treino, é questão de responsabilidade. Nós temos, dentro do trail run, ela é exigida. O que é exigido? Você exigir... A gente exige ter a sua mochila de hidratação, porque você tem que ser autossuficiente. Você tem que ter a sua água, você tem que ter a sua alimentação. Então, essa responsabilidade é sua, individual, mas ao mesmo tempo, grupo. Porque os primeiros socorros, todo mundo tem que ter os seus primeiros socorros também individuais. Porque, de repente, vamos pensar aqui uma coisa. De repente, você se perde na mata. Você fica perdido. Você não está vendo mais ninguém. O que a gente orienta a fazer? Você vai ter que voltar para o mesmo percurso. Não invente em achar o percurso. Você volta pela trilha onde você veio. Volta até achar uma pessoa. E voltar para onde você começou. Para onde começou. Porque não é legal, não é legal a pessoa ir para um treino nosso, né? Cru, sem nada, sem saber correr e aí vai se dispersando dos outros. E, meu Deus, eu estou sem minha água, estou sem um alimento. E você passar horas e horas na mata. Não é legal. Isso não é responsabilidade. Isso não é esporte. Verdade, Drica. E fala para a gente qual a probabilidade de a gente ter esse ano competição de vocês aí. Olha, nós temos o nosso site, www.caçadoresdetrilhas.com.br E nós temos toda a nossa programação lá de competições, né? Os treinos a gente não coloca lá. Devido à própria segurança nossa, nós temos o nosso grupo. E nesse grupo é colocado a nossa logística dos treinos durante a semana. Por que isso? Falei novamente. Por conta da segurança. Se caso algum atleta nosso queira levar um outro, outra pessoa, aquele atleta nosso vai ficar responsável por ela até ele se acostumar. Se acostumar. Então, agora as competições, colocado sim lá no site, que lá tem todo o regulamento, tem todo o procedimento que o atleta vai fazer. Nós temos, hoje nós, como nós crescemos bastante, né? Está bem amplo os nossos atletas trail run. Nós temos competições maravilhosas aqui no Piauí. Tem, às vezes, a gente nem precisa sair, porque nós temos lugares maravilhosos. Agora mesmo, nós trilhamos agora na Serra Santo Antônio. Sábado teve uma torrencial, uma chuva pesada lá. Pensávamos até que nós não iríamos subir a serra, mas graças a Deus, Deus, é tão bom que foi um sol daqueles. Olha, eu estou até vermelha. Foi um sol daqueles. Então, deu tudo certo. Nosso treino foi maravilhoso. Então, essas competições, aos poucos, elas estão crescendo aqui no nosso Piauí, né? Nós já temos, nós, caçadores de trilhas, que somos idealizadores de competições. Temos o Luciano Show, que faz também. E a gente acompanha há muito tempo essa jornada com ele também, né? Então, nós estamos assim, somos assim, parceiros, né? Porque nós temos os nossos atletas e eles têm as competições, né? Nós fazemos também e ele também. Então, essa parceria é muito forte. E a cada dia que passa, a galera que é de rua, que faz essa transição e vem treinar conosco, cada dia vai aumentando e está muito gostoso. Está muito bom mesmo. Que bom, Drica. Muito obrigado pela entrevista aqui no Alep TV Primeira Edição, tá? Boa sorte para vocês. Obrigada. Obrigada a todos e venham participar conosco, gente. Tá certo. Obrigada. 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 Obrigada.